Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e olha o que temos aqui, velho. O jogo do Bob Esponja, que lança amanhã. E felizmente a THQ me enviou ele. Mano, a THQ, ela me envia sempre... Ela já me enviou vários jogos, já me enviou o Darksiders 3, que eu zerei. Eu zerei todos os Darksiders 1, 2 e 3. Ela me enviou o Total Warhammer 2, há alguns anos atrás. E eu joguei bastante na época e voltei a jogar esses dias. Então ela sempre envia vários jogos, então eu fico muito feliz. E vamos jogar. O jogo está em português, está legendado. Eu fiz o comecinho, porém estava sem legenda. E eu depois desculpe que tem legenda, então vambora. Vamos iniciar, velho. Começando no espaço vazio. Porque eu literalmente não fiz nada. Vambora. Se puder. Ó. Boas vezes a vida do Biquíni Santuário Submarino normalmente pacífico, que hoje se torna o palco de um conto de puro horror, onde o nosso amigo Amarelo será o protagonista. Plankton, hoje é o grande dia. Elaborei um plano genial para finalmente roubar a fórmula do hambúrguer de Siri e nem ligo se a fenda do Biquíni acaba de ser destruída. Eu acho que é preciso ser fenda que eu leia, né? Já que ele está falando em inglês. Com meu novo duplicador 3.000, vou clonar um exército de robôs que vai espalhar o caos e a destruição ao meu comando. Uma última olhada na lista. Deixe-me ver. Item número 1. Plankton é um gênio? Resposta. Sim. Certo. Lista verificada. Puxar a alavanca. Bem-vindos, meu exército obediente de robôs. Esperem. Quero uma foto para o meu álbum. É... Olá? O que vocês estão fazendo? Hum... Ele deixou a alavanca para eles não obedecerem. Ah, não, não. Peraí. Eu sou o vosso mestre. Eu criei. Não, não. Minhas louças? Acabou, né? E o plano do Plankton começou a dar um dono certo, hein? Essa breve impressão. Outro dia perfeito brincando com robôs e cavalos de corrida. Quem nunca brincou de robôs e cavalos de corrida, velho? Duvido que vocês não tenham brincado, velho. Você brincou? Comenta aí. Você é maravilhoso ter robôs de verdade para brincar, Patrick? E o meu se chamaria de Robô Junior. Ou Zorlum. Ou talvez Frankie. Isso, os robôs de mentira estão me entediando. E aí, a gente... Se a gente puser os robôs aqui... Ah, mas que conchavo. Meu Deus. A risada dele em inglês é assim mesmo? Deve ser, né? É a minha concha dos desejos mágica. Só pôr os robôs de brinquedo aqui. Aí nós dizemos as palavras mágicas e sacudimos a concha dos desejos. E vamos dormir que pela manhã teremos robôs de verdade para brincar. Mas, Patrick, não é o tempo que dizia a palavra mágica? Já falamos. Então, certo, era a palavra mágica? Era a... Era essa palavra gigante, mas ele sempre esquece. Caraca, é palavra gigante. Não consegui ler, desculpa. Claro, semana passada eu tinha um grande migalha de biscoito e estava com muita fome. Então, coloquei ela na concha. Eu disse a palavra mágica, sacudi e na manhã seguinte tinha várias migalhas de biscoito. Patrick, eu proclamo que amanhã será o melhor dia de todos. Boa noite, Spongebob. Boa noite, Spongebob. Boa noite, Patrick. A próxima manhã... Eu vou brincar com robôs? Tá, acho que tem coisa que eu não preciso ler, né? Gary, você fez isso? Miau. Mano, eu não lembro. Caraca, faz tanto tempo que eu não fiz o bolo de esponja, velho. Eu nem lembrava que o Gary miava. Parece que estamos encrencados. Miau. Tá, aí a gente tá no tutorial. Explora coisinha, explora o quarto, explora o sol, explora o armário, vambora. Ah, velho. Calma aí, deixou. Diminui um pouquinho a sensibilidade do mouse, se for possível. Talvez não seja. Tá, deixa a sensibilidade do mouse pra lá. Cliquei fora do jogo sem querer. Posso ver TV? Últimas notícias. Os moradores da fenda do biquíni são serem atacados por uma onda de robôs. Meu Deus, velho. Ah, é. Eles pensam que foram eles, né? Verdade, mas foi o Plankton. Nossa, velho. Tô muito feliz, velho. Não precisa de 10 coisinhas, você precisa de mais objetos brilhantes pra ele nessa área. Mano, eu tô muito feliz, velho. Olha isso, chat. Tô jogando o jogo do Bob Esponja, mano. Você sabe quanto tempo eu assisti o Bob Esponja na minha infância, mano? Vamos olhar a placa. Esses são objetos brilhantes. Objetos brilhantes são valiosos e podem ser trocados para ajudar o Bob Esponja em sua missão. O Bob Esponja precisa coletar vários objetos brilhantes para completar sua missão e derrotar a ameaça robótica. Existem objetos brilhantes de 5 cores diferentes, vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. O vermelho é o mais comum e menos valioso. O roxo é mais raro e por isso mais valioso. Vídeos brilhantes mais valiosos são mais difíceis de encontrar ou estão em locais perigosos. Brilhante? Nossa, velho. Não sei se vocês estão tão felizes quanto eu tô, mas eu tô bem feliz. Ok. Próxima placa. O Bob Esponja pode ver o quanto ele está indo bem ao apertar Tab. O número na parte superior direita é a quantidade de objetos brilhantes que o Bob Esponja já tem. O número na parte central é a quantidade de espátulas douradas que o Bob Esponja coletou. O número na parte inferior direita é a quantidade de meias perdidas para ter que o Bob Esponja achou. Tá, então objetos dourados, espátulas douradas e meias. Objetos brilhantes, espátulas douradas e meias. E finalmente, o número de partes superior esquerda é a quantidade de cuecas que o Bob Esponja já tem. Tá, a gente tem 3 cuecas que são nossas vidas, talvez. Temos 0 espátulas douradas, 47 objetos... Cara, 47 e 0 meias. Mais algum que eu não vi? Tem. Boa. Ah, eles valem mais. Ah, velho, eu tô apaixonado por esse jogo, velho. O que se eu jogar ele pra sempre? Nossa, chat. O que não é chat? Se eu chamar as pessoas que estão assistindo agora no YouTube de chat, será que elas compravam? Eu não sei, mas é o costume da live. Nossa, aperto e eu faço isso. Não consigo mais pegar. E sem uma par de cuecas, o Bob Esponja. O Bob Esponja perderá uma cueca toda vez que for atingido por um robô ou tocar objetos e superfícies perigosas. Ah, é minha vida. Desse jeito... Tá bom, jogo. Quando o Bob Esponja perder todas as suas cuecas, ele começará na frente da mesma área. Tá, então posso matar a minha vida, né? Meu HP. O Bob Esponja pode recuperar cuecas perdidas coletando partes adicionais pelo caminho. O Bob Esponja começa com três partes de cueca, mas existem partes especiais de cuecas douradas escondidas na penda do biquíni. Que se acharam, se eu descarregasse mais três cuecas de uma vez. Hum, então a gente pode upar. Tá. Dá pra abrir? Ah, se eu chego no shift, ele anda devagar. Ah, velho. Eu não consigo, chat. Esse jogo é demais pra mim, mano. Calma. Ah, ele tem pulo duplo. Não tinha reparado. Nossa, eu não sabia que ele tinha pulo duplo. Eita, quanta coisa. O que é isso? Nossa, o negócio ali, vocês viram? Calma, deixa eu ler esse monte de placa, velho. O Bob Esponja pode usar bolha giratória para quebrar tiques, apertar o botão na parede ou derrubar na porta, derrubar, derrotar boa parte dos robôs. O Bob Esponja pode usar bolha giratória para acertar as coisas que estão no alto. Tá. Aperte o botão direito para o Bob Esponja realizar um ataque bolha pisão. Ah, calma. Um monte cada vez. Hum. Qual que é aquele botão aqui? Acho que não dá. Tá, vamos continuar apertando as coisas aqui. Ah, é botão direito, né? Ah, né, você tá assistindo esse vídeo... Tá bom, basta de ouvir. Você tá assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o gostei, velho. Ajuda muito se você quiser continuar vendo essa série. Talvez eu faça alguma coisa especial com essa série. Talvez eu traga ela, sei lá, todo dia, só que num horário diferente. Então, talvez eu faça, tipo, dois vídeos por dia e abro uma sessão para a gente zerar esse jogo aqui no canal, talvez. Então, talvez ele saia aí, tipo, perto das seis da tarde. E aí, como um vídeo extra para a gente zerar, talvez. Depende do apoio de vocês também. Então, deixa o like, compartilha o vídeo. Se você é novo aqui, inscreva-se. Tem vídeo novo todo dia meio de e-mail. E, calma, deixa eu... Vai subir o som rapidinho. Perdão, perdão. Só que eu tinha minimizado o meu retorno. E... Segue as lives. Tem live lá no Twitch. Twitch.tv barra fora, se fizer, se é isso. Próxima placa. Apertia no chão para o Bob espangelizar no ataque de bola. Ah, tem que dar cabeçada ali. Tá, vamos testar. Meu Deus, caiu uma bolona. Então, né. Talvez, né. Depende do apoio de vocês. Eu quero... Faz tempo, velho, que eu não... Um 0 de 1 joguinho aqui no YouTube. Vai ver o quanto o Bob esponja está indo bem em cada nível. A parte... Ask. No menu, pausa. Tá. Quando seleciona o vídeo, participa-se para ver o detalhe. Eu posso ver as... Uma dica sobre cada espátula do lado que o Bob esponja... Tá, a gente pode ver e coletar tudo, né. O Bob esponja pode pegar no táxi diretamente para qualquer área do jogo onde ele estiver a espátula. Aham. Meu Deus. Onde que é o começo? Eu não sei onde eu começo. Calma. Por que eu subo? Aqui. Eu até leio a impressão que não vai dar tempo. Ah, deu tempo sim. Eu vi tudo, né. Ok. Aqui eu vi tudo. Tinha visto aqui. Já tinha, né. Ah. Completei o tutorial. Ganhei a conquista. Isso é minha espátula dourada. As espátulas douradas são necessárias para desbloquear novas áreas na frente do biquinho. O Bob esponja vai precisar. Coletar várias patrulhas para encontrar e derrotar a fonte dos robôs raivosos. Gary, eu estou indo lá, tá bom? Calma. Dê-me um pouco de crédito, Gary. Eu lembro. Vamos embora. Estou muito feliz. Eu já falei isso? Nada como o som do seu próprio bairro. Olha o Plankton ali. Vai embora, Bob esponja. Você está poluindo o meu espaço pessoal. Tentando roubar a fórmula do hambúrguer de Siri de novo, não é, Plankton? Não vai se safar dessa. Eu vou as maiores. Preciso descobrir como recuperar o balde de lixo das garras dos robôs. E onde eles vieram? De onde? Ahn... Não sei. Eu não fiz nada. Posso garantir. Eles só apareceram de repente e começaram a me empenhar e jogar coisas. Eles ainda torceram minhas colheres. Eu amava elas como se fossem minhas filhas. Tá bom? Que terrível. Ah, não quer me ajudar? Antes que torçam meus garfos. Os garfos não. É claro que eu ajudo. Espera. Na verdade, eu tenho que coletar várias espátulas douradas. Espátulas douradas, né? Eu respondo. Se me ajudarem a recuperar o balde de lixo, eu te darei um balde cheio de espátulas douradas. Nos seus sonhos. Fechado. Meu Deus do céu, Bob Esponja. Ah, que susto. Ai, que susto. Ai, meu Deus do céu. Eu passei só pra te dar uma bolhãozinha. Amigo bolha. Olha só. Vai precisar aprender novas técnicas de sopa de bolha se quiser se aventurar. Na nona advenção e derrotar o Homem Macaco Gigante. Mas eu não queria derrotar o Homem Macaco Gigante. Na verdade, eu preciso descobrir como derrotar esses robôs. Ah, foi mal. Viajei nessa boneteira agora. Do que falávamos? Ah, algo sobre novas técnicas de bolha. Isso, aperte aí pra se lançar a linha pra cima. Vamos poder tá. O que a gente aprendeu já? Ei, parece? Aham. Aham. Olha o Patrick. E aí, Patrick. Pela meia? Que meia? Ah, é que você está em cima. Ah, é isso aí. Tá perdida. Onde estão suas outras meias? Mais perdidas ainda. A moeda de robôs veio e roubou minha coleção de meias inteirinha. Ok. Cada 10 meias que trouxeram, te dariam conta-gotas dourado. Quer dizer, espátula? Saúde. Ah, velho. O que que é? Apareceu alguma coisa ali. Ah, tá. Ah, não tinha um negócio pra apertar. Eu nem tinha visto. Ei. Por que você não caiu? Prendi já, jogo. Calma. Meu Deus. Corre, Bob Esponja. Corre, Bob Esponja. Olha. Cheguei tudo, né? Eu acho. Olha, seu cirqueijo. Gente, você estava aqui o tempo todo? Eu não tinha te visto. Corre, Bob Esponja. Essa crise do robô está fazendo o Ciri Cascudo perder dinheiro como um barco afundando. Sem dinheiro não tem Ciri Cascudo. E sem Ciri Cascudo não tem mais fritura pra você. Não tem mais fritura? Por ser tão ingênuo, decidi te ajudar. Além de lucrar um pouco com isso. E algumas espátulas douradas que eu estou disposto a trocar por alguns objetos brilhantes. Tá, o jogo salvou. Seu balde de tesouros é meio vazio. Acho que tem água suja na cabeça. Isso aqui não é caridade. Volte quando tiver 3 mil objetos brilhantes. 3 mil. Caraca, esse careiro, hein? Estou explorando aqui. Consegui ir além daqui? Acho que não, né? Eita! Tá, acho que isso é um não. Acho que a gente não pode ir além dali. Tem mais alguma coisa aqui que a gente não explorou? Alguém que a gente não falou? E essas bolhas aqui? Eu com intuito subir aqui, onde estou subindo. Tem meio que uma parede invisível pra cá. Eu acho que não. 15... Olha, tem coisa aqui. Tá, acho que eu vou pegar o táxi, mas não eu? Bora pro primeiro mapa. Ah, colinas verdejantes do campo de águas-vivas. Nocau de natureza selvagem, às vezes um pouco sensível pelas ferruadas. Meu Deus. Calma, Lola, Lola, Lusco. Eu vou te salvar. O robô deu risada dele. Não, Lola, Lusco, você tá bem? Não, eu não tô bem, cabeça de mexilhão. Eu pareço bem? Ele não parece muito não, hein? Bom, seu nariz parece maior. Quer dizer, maior do que o normal, porque ele é bem grande. Tá mais pegajoso. Ai, meu nosso, você está careca. Sempre fui careca. Mas agora fui ferroado por toda parte. Bom, de acordo com o manual do pescador de águas-vivas, ferruadas severas são tratadas com eficiência ao aplicar uma grossa camada de geleia do rei águas-vivas no local. Rei águas-vivas? Então acho que você vai escalar a montanha Garfo e ter uma morte terrível nos cruéis e estentáculos do rei de águas-vivas. E eu ficaria aqui, sentindo essa dor agonizante. É difícil falar com o que eles falam. Faça isso, não se preocupe pelo músico. Vou ter a geleia do rei águas-vivas para você passar no pescoço. Para você passar no corpo. Vambora. Eu ainda não achei não, calma. Eu peguei a amarelinha que está ali em cima. Espero ter pegado. Toma! Entendi qual é a dessa bolha. Isso é Ghoul. Opa responde a Patrick e não sabem nadar. Então não deixe eles caírem no Ghoul. Como que eles não sabem nadar? Enfim, né? Não vamos perguntar, fazer perguntas difíceis, né? Não vamos fazer perguntas difíceis. Isso é uma caixa de teleporte. Quando eu abrir duas caixas de teleporte da área, eu vou poder ter o trânsito inteira. Ah, tá. Então eu libero essa. Ah, não precisa liberar. Ah, não. Agora ela está liberada, só chega perto. Ai, não era para fazer isso. Que joguinho gostosinho, velho. Olha, ele segura. Boa, a bomba se comente. Ele deveria ter subido em cima e... Será que ele está uma dano de queda? Aqui não, né? Vai fora. Ah, vamos reconstruir a ponte, né? Beleza, passa um avião. Mano, ele vê que é muito brilho. Passa um avião para dropar o bagulho. Beleza. Olha. Tem uma meia. Tem uma espátula dourada ali no meio. Ai, não. Cadê eu pegar aquela espátula dourada, velho, sem morrer? Não sei se só cair em cima dela dá alguma coisa. Vou tentar mais uma vez. Eu acho que não é assim, viu? Ou eu sou muito ruim de mira. Ai. Eu estou meio hit? Acho que não. Eu não vou ter que pegar tudo de novo, né? Acho que dá para farmar esses coisinhos brilhantes, né? É, a ponte está reconstruída e não está safe. Vamos subir aqui, porque talvez seja por aqui em cima. Dá para subir aqui? Não, né? Vamos passar para o outro lado. Deve ter umas coisas ali, ó. Eu sempre sou do tipo que quer explorar tudo, então calma. Não dá para usar o A e depois pular. Meu Deus. Pensava que eu não alcançava, mas alcança. Vamos prosseguir. Quero pegar aquela espátula, velho. Ah, checkpoint. Spongenator. Mano, como que eu pego aquilo? Deve ser pulando, não é possível. Tá, talvez... Mano, como que eu pego, velho? Talvez seja ali em cima. Talvez tenha que subir mais. Fiquei encucado agora com aquela espátula dourada. Vai fora. Tá, talvez não era para ter quebrado. Isso é uma gelafruta. Somente o Patrick pode usar a gelafruta. Tá bom. Tendo que o Patrick... Ou o Patrick vai vir com a gente em algum momento. Ou a gente vai jogar com ele. Olha, consegui. Não dá vontade de morar nesse jogo, velho. Ai, aperta o botão errado. Calma. Calma. Tcharam! Tem uma meia ali. Nossa, eu estou até calado, velho. Porque eu estou... Sério, eu gostei demais, mano. Eu não sei se vocês assistiram Bob Esponja. Será que as... Crianças ou... Assistem? Passa ainda, velho? Eu nem sei, mano. Há tanto tempo que eu não assisto TV, velho. Nem assisti na Netflix ou nada do gênero. Deve ter. Ai, ai, ai. Há tanto tempo, velho, que eu não assisto TV. Eu gosto tanto de Bob Esponja, mano. Ai. Cuidado. 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 Toma. Ai. Achei o Gary. Miau, miau. Ah, é aqui então, tá. Um bungee jump por uma espátula dourada. Deve estar no céu. Tá, então era... Isso que a gente tinha que fazer o tempo todo, né? Isso é bungee jump. O Bob Esponja pode fazer bungee jump nele. Para fazer bungee jump... Do gancho de bungee jump, salte nas costas dele. Para mergulhar a perto de espaço. Alma. Ah, então era assim o tempo todo. O Bob Esponja é meio diferente do que eu imaginei, hein? É... Rei água-viva. Tá bom. E aí... O Bob Esponja é meio... A gente já na velha para trás. Tá que mora? Outro checkpoint O que é isso? Gritando de pânico Tá, isso foi um pouco mais rápido do que eu imaginei Você me deve sua vida agora Apanha, apanha Apanha, apanha Agora eu sei que o bicho não tinha que ter matado o bicho É mó legal bater em você, velho Vamos deixar ele aí, coitado Pega Aí, peguei os dois Nossa, tem muita coisa, velho Osbunch deve Saber Deve saber O Boba Esponja deve saber O bom liabolista Para jogar esse jogo Eu acho que eu não sei Eu buguei um pouco ali na hora de falar Mas tá safe Muito bem, hein Engraçado que as caixas me olham Isso é Ghoul O Boba Esponja e o Patrick não sabem nadar Então não deixe isso cair Isso aí fora Ah não, por uma cueca normal Eu não vou não Vou ser dourada Pelo menos Vou dar uma volta para chegar ali, né Ou eu consigo chegar ali já Não cai Nossa, Boba Esponja é boa Você é um deus, Boba Esponja Não consigo chegar aqui já, velho Boa Boa Eu tenho que ir agora, hein Perdi agora Ah, por aqui provavelmente Ah, um teleporte aqui Aquela máquina ali Bufando e soltando fumaça É uma Duplicatron 1000 O D1000 Continuará a criar robôs Até que seja destruído Mas tome cuidado Que ele vai fazer um belo Bank Tá bom, entendi Ai Acho que eu não tomei cuidado, hein Ah, pensei que tinha acabado Ah, mas acabou mesmo Tem como ver que se eu deixei alguma coisa para trás Tem um Daquele fuel Que eu não sei o que é Talvez seja ali do outro lado Fui mal Tirei o fone Tava dando uma barulheira aqui Na sala da noite Não tenho ideia por que Olha Que isso será, hein Nossa, onde eu tô, velho Caraca Talvez aquele fuel Tenha a ver com Um boliche ali Ou alguma coisa do gênero Bom, eu vou embora A gente pegou bastante coisa Vambora Homem sereia Tenho todos os seus gibis Brinquedos e cartas Hã? É? O que? Ah, sim O Menino Esponja Eu precisava dizer que Vai ter que estar sacada de robôs E precisa da minha ajuda Hã? Hã? Não Era algo sobre Massagear meus pés Bom, se congelar seu pé Vai salvar Patrick Então isso eu farei Ajuda, eles me obrigaram a me bater O que? Eles estão me obrigando A me bater Massagear seu pé Não funciona Eu acho que eu melhor Tentar um mais direto Massagear seu pé Não funciona Melhor tentar algo mais direto Cortar as unhas do meu pé Tô indo Patrick Ah, não Acabou ainda não E sem escorregador Quando o Bob Esponja E o Patrick Ou acende Pelo escorregador Eles vão descer Por ele em alta velocidade Meu Deus Boa Sempre chegaram a Patrick Para ajudá-la Mas ele está muito longe Talvez esses botões Criam um caminho Ela tem três botões Mano, começou uma barulheira Do nada Tipo, está muito de noite Não sei o que está acontecendo Caraca, velho Não sei o que meus vizinhos estão fazendo Inventou o vizinho, né, velho Invenção desnecessária Ai Ele se bate depois que bate em mim Ah, ela fica lançando o robô Agora que eu vi Agora está passando um Um helicóptero Um avião baixinho aqui Gente, não sei o que está acontecendo Na minha rua Ui Mais coisas incríveis Estão acontecendo, velho As coisas acontecem só quando eu gravo, velho Impressionante Vou apertar os três botões Tá, isso é de um robô Patrick E aí, Bob Esponja Ufa, ainda bem que está salvo, Patrick Claro que sim, Esponja Porque não estaria Bom, por conta dos robôs e Ah, sim Achei isso para você Não sei o que é Mas parece importante Olha, Patrick Olha só Toda essa correria Até me deixou exaltar Mas por que não continua um pouco? Tá A gente vai continuar com ele Ah, mano Ai Dá barrigada Isso é uma joga fruta Pode ter que pegar uma joga fruta E jogá-la Apertando o botão direito Para pegar uma joga fruta Para arremessá-la Joga fruta Murcha? Calma Ela murcha Após alguns segundos Ah Ele mira sim Tá Patrick também pode pegar E jogar tiques Mas só tiques Que não tem outros tiques Acumulados Meu Deus Que coisa confusa Tá Eu quebrei todos Os civis Estão literalmente Só aqui para apanhar isso De graça Assim Esse é o de onde Você pode alterar Entre jogar com o Movespun E jogar com o Patrick Ah Ok Não Vamos com o Patrick Agora Sai do meio O que isso aqui vai falar Pode jogar uma fruta Depois subir as escadas E pegar a fruta De volta Pode jogar novamente Mas ele tem que ser rápido Ou ela vai murchar Ele não pula Com isso Essa é a gangorra Especial do Patrick Isso aí ele pode usar Faça o Patrick pegar Na um jorra Furificar do lado Da estrela rosa Então tá Boa Caraca A fase é grande Hein velho Tá acho que isso Eu imaginei que isso poderia acontecer Não é mais Isso é um Tig High Quando eu tenho que tocar Ele vai com muita temperatura E vai fazer um boom Então eu fico até quando ele tá Porque eu aprendi Meio na prática Eita É não era bem que eu queria Não viu Toma Ah Mas agora já foi Já quebrei tudo Então era assim que eu pegava aquilo Tem que eu ver se mexer em um Hora pra onde anda A pedra falou comigo? Oh Sabe a pedra Eu sou seu servo Aqui embaixo Seu patetão rosa Ah Olá Sr. Plankton Vai me evaporar hoje? É muito Tentador Mas felizmente Estou numa posição desconfortável Eu vou precisar da sua ajuda Ontem eu também estava Numa posição desconfortável E agora meu pescoço dói Me ouça Futuro servo gigante Vai até a caverna Das águas vivas Siga as instruções das placas Para encontrar Para me encontrar No final da caverna Ainda será um grande idiota rosado Mas Ao menos saberá Como derrotar os robôs Eu me levaria de volta A bote de lixo E aí Vai me evaporar? Mas eu poupo em sua vida E forço Você trabalhar na minha confecção Pudendo carteiras Mas você ficar de baixa qualidade Ah Obrigado Tá bom E aí Já aprendi por si só Calma Calma Fiz aqui Ele morre Morre né Provavelmente Aham 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 Onde é que eu fiz isso? Ah Ah Tem que ser que pode jogar No java furo E pegar no java É eu percebi Ih Corre Safe Ah Ele não faz Igual a bofa esponja Meu Deus Ai 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 Tá ficando perigoso isso Ai Rápido Boa Aham Calma Ah Eu posso pular por cima Calma Eu não li tudo Ela também pode acumular Joga frutos Ou lançar uma joga frutos Em cima de outra joga frutos E ver se não precisa chegar em cima A gente pode ficar Empilhar elas Ok Joga aquela ali Joga essa aqui Caram Meu Deus Eu nem vi Ai Pula Pula Ai 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 Ainda bem Ainda bem que o jogo é generoso Beleza Já joguei Nossa Congela tudo Calma 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 Preciso pegar isso Boa Bate Bate no peixe Bate no peixe Bate no peixe Pode parar de invocar o robô? Calma, o que você disse? Ah, eu posso jogar um robô no outro. Calma. Mas... Ele tá matando numa barrigaça só. Ah, mas como é que ele paralisa? Ah, eu posso jogar um robô no outro ainda, mas é que pra ativar aquilo ali eu tenho que jogar a fruta, certo? Eles morrem numa só, velho. Calma. Tinha uma ideia. Eu tenho certeza que eu tenho que levar um monte de coisa aqui. Não. Ah, não. Calma, acho que vai dar certo sim. Eu não entendi como é que... É porque ele mata com uma barrigaira só, ele não tá paralisando com a barrigaira, igual o jogo fala. É, com certeza não dá tempo. É, eu não sei. É, eu não sei como é que eu ia Não sei, velho Fiquei curioso agora Fiquei curioso agora Vamos jogar isso nele Tá, eu realmente não sei como é que faz ali Vambora Espero que aquela espátula dourada não faça falta O Musso disse que você está procurando pelo rei a joga-vindo Caraca, essa fase é infinita, velho Sim Vamos saber, aquele monstro tem ferroado todos os meus melhores clientes no traseiro Vou dizer que ele pode ser encontrado na velha montanha garfa Vai precisar Vai pescar essa besta, marinheiro Cara, você vai ser queijo, farei o possível Mano, é infinito a fase, velho Caraca A fase não acaba Mas enfim, gente, vou terminar esse primeiro vídeo por aqui Mano, a fase é infinita, velho, não sabia que era tão grande Vou terminar o primeiro vídeo por aqui Espero que tenham curtido Eu pretendo trazer mais, como eu falei Talvez No próximo vídeo a gente vai continuar exatamente daqui Talvez Esse episódio Talvez os próximos episódios saiam mais tarde no canal Talvez eu faça dois vídeos por dia Então talvez se você quiser continuar com essa série Talvez o episódio deve sair às Três, quatro, cinco, seis da tarde Mais de tardezinha assim, beleza? Então é isso Deixa o like, se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau